Neste vídeo eu vou te revelar a verdade sobre script, será que baixar executor dá ban ou não? Mas antes disso rapaziada, como vocês podem ver aqui, mano, apareceu essa mensagem aqui de manhã no meu celular, meu parceiro E o que isso significa rapaziada, que eu levei um ban por uso de exploits Sim rapaziada, eu levei ban aí por usar script, só que calma rapaziada, antes de tu começar a ficar preocupada Ah, Luris, não vou poder mais usar script, calma meu parceiro que eu vou explicar tudo nesse vídeo E o que aconteceu foi o seguinte, rapaziada, eu fui banido aqui, como vocês podem ver, por apenas um dia Então é só um aviso aí mesmo, e é só apertar aqui em concordar, ó meu parceiro, e reativar minha conta Então não tem muito o que se preocupar, como vocês podem ver aqui rapaziada, já liberou, beleza? E essa conta aqui até tinha Robux, mano, então que sorte né rapaziada, que eu consegui aqui recuperar e tudo mais Só que rapaziada, eu não tomei ban por usar exploit aqui no celular rapaziada Os exploits, os executores, os scripts, eles estão dando ban só que é no PC rapaziada, é ali ó, no PC, beleza? Eu fiz um vídeo esses dias atrás, esse mês atrás, usando o script no Wave rapaziada, que é um executor de PC E sim, todos os executores de PC estão dando ban, então rapaziada, a única forma de usar executor, usar script agora de forma segura Sem risco de levar ban rapaziada, é aqui pelo celular, como vocês podem ver aqui, to jogando e ta tudo certinho mano Tô fazendo esse vídeo agora 9h44 rapaziada, como vocês podem ver, ta funcionando de boa e não ta dando ban aqui no Android Então se no caso tu usa PC pra jogar com script, tu tem que baixar emulador rapaziada Porque o emulador, ele nada mais é do que um Android, ele emula ali o Android no PC Mas se caso você joga aí no celular, Android, iOS, tudo certinho ta funcionando, beleza rapaziada? Então pode continuar usando aí teu script bem de boa rapaziada, que não vai ter risco de ban E cara, esse vídeo é mais aí mesmo, só pra tá trazendo essa informação aí pra vocês, beleza rapaziada? Então vai ser um vídeo bem breve aí, bem rápido pra vocês, só pra mostrar mesmo rapaziada Que tá tudo de boa aí, como vocês podem ver, e não precisa se preocupar Deixa eu ver o que eu peguei aqui, peguei uma chopper mano E lembrando que os executores atualizados, vai ter Delta, Trigon, Vega-X, todos esses executores rapaziada São de boa pra usar, não vai levar ban pra usar, beleza? Eles vão estar todos aí na descrição do vídeo, juntamente com vários scripts aqui de BlockFruits mano Então é isso minha tropa, valeu!